E aí galera, beleza? Aqui da Falando ao Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma corrida com os mitos, com os miteiros, Drizzy. E hoje estamos aqui com o Limpão Gamer, e aí Limpão, beleza velho? Limpão, limpão, sujão né mano? Sujão, sujão, ó seguinte, o primeiro gameplay com o Limpão aqui, oficialmente nos miteiros agora, né? Limpão, a vida já mudou, Limpão já colocou a hashtag sou mito nas redes sociais. Agora tudo passou o mito, o bagulho ficou empolgante. Tudo fica lindo velho, é o seguinte, o canal do Limpão tá aí na descrição de todos os vídeos, e o que eu ia falar? Ah, já saiu vídeo no canal do Drizzy, vai sair vídeo no canal do Limpão, da gente jogando juntos, então fiquem de olho pra que vocês não percam nenhuma piada, né? Ah, e colocou um outro fantasma, olha que bichinha, olha que afeminado, né velho? Por que que todo mundo tá tomando seus custos? Olha que afeminado. Aí é o seguinte, essa corrida aqui é por um buraco, aí vai fazer que nem fez na corrida do Maze, vai ficar todo mundo atolado no buraco, ninguém sai, vai ficar horrível. Nossa, mano, mas nessa corridinha aqui eu quero ganhar, velho. Não, aí o Limpão, detalhe né? É só você não ser sujão, mano. É, o porquê que o apelido Limpão tá Limpão e sujão, é porque mano, ele é muito trapaceiro, velho, é muito trapaceiro, vocês não tão ligado como é que foi o último mapa. Ele tá ganhando, ele que faz questão de atrapalhar quem tá em último, é uma loucura, olha que merda, olha que merda. O Padip tava lá na última colocação, velho, eu fui lá e coloquei uma mina de proximidade nele lá, velho, ele explodiu. Nossa, que daura, caralho, é muito até automático, eu não peguei o checkpoint, mas foi quase, hein, gente. É, eu também, caraca. Sentiu o cheirinho do checkpoint. Sentiu assim, é no cangote. Sidesweave. É um cheiro, hein, nossa, velho. Ah, vai tomar no cu, sério, eu não consigo entrar na rampa, às vezes eu faço uns bagulho que eu fico injuriado, mano. Muito cego, meu Deus do céu. Não dá pra pegar o checkpoint, mano, tem um container ali, fica no caminho, joga você pro lado, bem no finalzinho. Porra, velho. É, Bruno. Ah, vai tomar no cu, que bagulho torto, no final o container verde, né. É, o container de... Olha aqui, ó, velho. De foide. Ah, é aquele container ali, mano. É, é extremamente torto, tem que dar no final. Aí, agora eu consegui. No final, aí, consegui também, passei também. Ah, velho, é mais que eu não consegui, mano. Ai, 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 ai. Não, tô de boa ainda, tô inteirão aqui. Tô no barato de ver o mar. Ih, que porra. Caraca. Agora corre maluco. Vamos nos concentrar, moleque. Agora corre maluco. Mas se ele desse tipo, um preso aí no bagulho, mulher, que ele queria que ele não fosse fantasma. Tô falando? Ah, velho, foi o grupo do Fatih, mano. Eu falei que eu não tá ponto a ponto. O Fatih me deixou triste agora. Comecem com mimimi, velho. Tipo como se fosse um cara macho. Ah, cheira minha benga, rapaz. Começa correntinha com fantasma, né? Pra bater nos inimigos. Então, exatamente. É porque eu tô jogando com os dois caras mais sujos do YouTube aqui. Eu tenho que me precaver, rapaz. Ah, ó. Ó, ó. Ó a desculpinha. Aí, ó. Ó a desculpinha. Ah, eu não vou brigar com você porque você é maior do que eu. Ah, que cheira, rapaz. Ah, que burra, rapaz. Mó imundice. Agora você vai ficar preso ali, velho, no looping, só pra te passar, velho. Tá. Tá. Tá bom? Tchau pro seis, filhão. Tchau pro seis, filhão. Ah, não. Eu perdi o controle, viado. Que merda. Tchau pro seis, filhão. Aí, já passei de first no bagulho, mano. A legenda dos loops, moleque. A legenda dos loops, maluco doido. Mito, mito, guerreiro. Ah, caralho. Eu não acredito que eu fiz isso. Ele vai me passar, quer ver certeza. Eu vou te passar, mano. Essa é a fonte. Vou finalizar de ré aqui, tá bom, gente? Vou te passar, mano. Só pra... Nossa, eu tenho certeza que o uniforme vai me passar, mano. Ah, velho, não. Ah, sujo. Carreira, velho. Porra, eu não passei, mano. Essa vez tem que fazer o... Passou pra te tomar o INC. Passei, passei. Não, eu não vou tomar o INC. Ah, velho. Ah, vocês daí são o maior mimimi, hein, velho. Eu vou te falar, viu? Vou te falar. Eu já fiz o INC, velho. Eu não sei de nada. Eu já ganhei a segunda corridinha aqui. Não sei de nada. Aí, peguei. Eu acho que eu peguei. Deixa eu ver. Bicho cagado. Vamos, pessoal. Terminamos em segundo. Drizzy em primeiro e o Lipão em INC. Porra, velho. Não vou em INC. Não sei, não, não, não. Não vai, não. Já era. Já conseguiu, já. Fazer o checkpoint. Já é. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha só, moleque. Terminando de cavalo de pau em último. Vou te falar. Pessoal, o canal do Lipão e do Drizzy está aí na descrição, como eu falei, em todos os vídeos. Se você gostou, não esquece de avaliar. Gente, eu tenho um enquete pra vocês aí. Vocês preferem que eu jogue assim com o monitor desligado ou vocês preferem deixe nos comentários e eu quero que eu liga o monitor nos próximos vídeos aí. Nossa, sério. Eu vou. Meu Deus, sério. É por essas coisas que eu vou terminando por aqui esse vídeo. Muito obrigado por ter sido. Um abraço do Patinho e até a próxima. E valeu.